Como fazer o sal mineral na propriedade, como preparar o sal mineral aí na sua propriedade. Bom, não há dúvida que o sal mineral trouxe uma evolução muito grande pra pecuária brasileira. Você deve se lembrar quando servia sal branco e pasto, ó, o gado ficava 5, 6, às vezes 7 anos no pasto pra atingir o peso de abate, não é verdade? Perdia peso no período da seca, ganhava no período das águas, aquele efeito sanfona, enfim. O sal mineral é uma tecnologia que veio justamente pra suprir a deficiência dos micros e macros minerais, que é o que se encontra nas pastagens brasileiras, e trouxe resultado muito bom também no período da seca. Agora é o seguinte, ó, o sal mineral, pra você servir aí na sua propriedade, é muito importante você ter o espaço de coxo adequado, é muito importante ter água de bebida próxima pros animais. Muitas localidades estão com dificuldade em duas coisas. Primeiro, preço do sal mineral, e ó, muitas localidades, eu recebo muito e-mail do pessoal falando que não tá encontrando sal mineral. Diante disso, eu trouxe aqui uma alternativa pra você preparar o sal mineral aí na sua propriedade, tá? Quero lembrar o seguinte, se você já serve um sal mineral, tá dando certo, o custo tá certinho, o sal mineral tá dando bom resultado, você tem acesso a ele, não mude, continue com o sal mineral que você tá servindo. Agora, se você tá tendo dificuldade, o custo tá muito alto, o resultado não tá bom, ó, eu trago duas alternativas pra você produzir o sal mineral. A primeira um pouco mais simples, a segunda um pouco mais complexa, tá? Então, vamos lá. Primeira alternativa, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar com sal branco, sal boiadeiro, e você vai misturar nesse sal branco o núcleo que mineraliza o sal branco. Sabe aquele núcleo que vende lá na loja agropecuária? É um núcleo que ele contém todos os micros e macros minerais. Você coloca no sal branco, você mineraliza o sal branco, você serve direto no coxo pros animais. Esse núcleo pesa mais ou menos 4 a 5 quilos, tá? Pra uma saca de sal branco, pra uma saca de sal branco, tá bom? E aí tem uma segunda alternativa pra você produzir o sal mineral, que é o sal branco e os micros e macros minerais. Vou pedir pra produção colocar aqui na tela, por favor. Coloca aqui na tela. Ó, aqui ó, os ingredientes, tá? Olha lá, o fosfato bical, os cóscos de magnésio, cobalto, cobre, potássio, manganês, tá? Lá embaixo, ó, você vai ver o sal branco. Quando você vai produzir o sal mineral aí na sua propriedade, se atente ao seguinte, ó, 50 quilos, 100 quilos, 300 quilos, 500 quilos, 1000 quilos. Quanto maior a quantidade de sal mineral que você produz, mais fácil a mistura. Por quê? Porque você vai ter que pesar esses ingredientes. E muitos deles é uma quantidade pequena, então você tem que ter um balanço de precisão, muitas propriedades tem. Se você produz uma quantidade maior, fica mais fácil de você realizar a pesagem, tá? Pode voltar aqui pra mim, por favor. Eu sei que não deu tempo de se anotar, mas tranquilo, tá? Vou deixar disponível aqui pra você receber inteiramente grátis, tanto uma receita quanto a outra, tá? Dosagem, em torno de 80 gramas animal dia pra animais jovens, em torno de 120 gramas animal dia pra o gado erado, tá? Inclusive vacas em lactação, inclusive matrizes aí da sua propriedade, tá? Lembrando mais uma vez, eu trago aqui, é uma alternativa, se você não tá tendo bom resultado com o sal mineral que você tá servindo, o preço tá muito alto, muitas vezes você não tá encontrando, tá? Fora isso, continue com o sal mineral que você tem na sua propriedade. Também é o seguinte, uma curiosidade do sal mineral, perceba o seguinte, o sal mineral é necessário pro desempenho dos animais. Se o seu animal, ele tá em mantença ou não tá tendo desempenho, o sal mineral é dispensável. Olha só, você pode trabalhar com o sal branco, claro que ninguém quer isso, ninguém quer o animal perdendo peso ou às vezes não está ganhando peso, tá? Mas é só uma curiosidade pra você, pra tomar a decisão de servir o sal mineral, tá? Então se for essa circunstância, vá pro sal proteinado ou proteico energético, tá bom? Ó, eu vou deixar um link aqui abaixo, você pode clicar inteiramente grátis, você vai receber essas duas receitas, espaço de coxo e o consumo recomendado, tá? Tá tudo certinho, tudo balanceado pra você que vai produzir o sal mineral na sua propriedade. O que eu quero, tá? É que você tenha sal o ano todo, sal mineral, pra você servir pros seus animais e ter bom resultado, tá ok? Tá tudo certinho, tá?